Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Ótimo dia a todos aí do canal Tamo aqui, hein? Vamos dar um trato no carrão aqui Lavamos as rodas Lavamos a cabine Lavamos o chassi da carreta Enfim, fizemos um Um trabalhinho meia boca aqui, né? Passamos um pretinho no pneu Tá eu e o Gui aqui, que é meu filho Tá lentinho aqui, a carretona tá carregada Graças a Deus, carguinha leve Olha lá, o leixão levantado Tudo no esquema E amanhã, se Deus quiser Meter marcha ali em sentido tal do Uberlândia, hein? Se Deus quiser Trazerona aí, ó Depois eu preciso mudar ali o esquema das portas Porque tem uma Uma travinha vermelha A outra tá branca Preciso arrumar isso Na sequência, se Deus quiser aí, né? Ele me abençoar Vou tirar esses estepes aqui da traseira Vou colocar um lameirãozão chique Né? Pra deixar o carrão mais bonito ainda Se Deus quiser Né? Essa pintura aqui Quem fez foi um amigo meu Foi o mesmo cara que fez a pintura da cabine Tá lá, ó Guilherme lá na frente, ó Botinha da gente aqui Botinha que a gente usa Pra poder fazer as correrias do dia a dia aí Em São Paulo não tem jeito, né? Se você for pra ele andar de carro Você tá perdido Fizemos uma pintura nova Nas rodas da carreta Do cavalo Tá vendo, ó Essa semana Eu dei um talento aqui Numa parte de freio De duas rodas da carreta E percebi também Que preciso fazer o embuchamento De todos os eixos S da carreta Fiz de uma roda Mas as demais também estão com folga Preciso dar um trato Nessa parte Tá aí, ó Bauzão Do jeito Depois eu preciso ver O que eu vou fazer Pra poder tirar aquela marca Da antiga dona do baú Tá vendo, ó Ela é uma transportadora Que o nome dela tá lá em cima Depois eu vou ver o que eu faço Com relação àquilo Coloquei de volta aqui A calota cromada Do cubo da atração Guilherme acabou de dar um talento Aí nos pretinhos e tal Olha, vou falar pra vocês uma coisa Esse negócio de deixar brilhando É difícil demais Isso aqui foi polido A viagem passada Já tá tudo fosto de novo Ô meu Jesus O cara tem que perseverar, viu Aí aqui a ideia do Guilherme Também pintar umas rodas de preto A roda dianteira do cavalo As demais rodas Todas elas em prata Troquei o insufilme da cabine Troquei o insufilme das portas Do motorista e do passageiro Coloquei uma faixona aqui no para-brisa Medinço o insufilme Coloquei uma faixona Estamos aí, né Carrão limpinho, graças a Deus Organizadinho Filé E amanhã o couro vai comer, viu Só na moralzinha Pegar amanhã aí a rodovia Sair daqui Eu vou fazer um vídeozão pra vocês Ali no Rodanel Acesso do Rodanel Depois na sequência Se Deus quiser Rodovia dos Bandeirantes A Anguera A Anguera 050 ali na frente No estado de Minas E Uberlândia O destino aí Se Deus abençoar Descarregamos lá em Uberlândia Na terça-feira Se Deus quiser também E aí eu vejo o que eu faço Muito provavelmente A gente vai carregar lá em Araguari É o lugar que normalmente Nós carregamos Show de bola Rebaixei a carreta Rebaixei a carreta Perdão Rebaixei a quinta roda Desse caminhão, rapaz E Eu tinha 99% de certeza que A carreta iria pegar no paralama E pegou mesmo Pegou Dei uma comidinha aqui, ó No paralama E aí eu fiz uma pintura aqui Meia boca Só pra poder dar uma tapeada Mas depois eu tenho que ver Como é que eu vou resolver isso Se eu abaixo um pouquinho Esse paralama Se eu Enfim Eu vou ter que abaixar um pouco o paralama Não tem outra solução não Essas lanternas aqui, ó São em LED As lanternas ajudaram pra caramba aí Porque puta queima a lâmpada demais O Axel aqui na traseira, né Colona, né Pra caramba As lanternas em LED No mais é isso aí, galera No mais tá tudo no esquema, graças a Deus A pneu zaiada tudo No esquema Coloquei os pneus novos na tração esses dias atrás Coloquei dois pneus novos Na dianteira A pneu zaiada da carreta tá filé Graças a Deus E é isso Fiquem com Deus aí Ótimo dia pra todo mundo Tá aí o Guilherme aqui, ó Dá um oi pra galera aqui E aí, e aí, rapaziada Beleza? Alguém aqui E o aqui, ó Legal? E vamos que vamos Vamos que vamos Guardar o carrão ali Porque tem a H de sossego ali E amanhã, se Deus quiser Acelerar o carrão aí Limpinho Trincando Sentir da quarta Minas Gerais aí Um abraço Fiquem com Deus Tudo de bom É... Deixem sugestões aí no canal Nos comentários Pra que Eu possa fazer vídeo Que atenda aí As expectativas de vocês Vou tá sempre mesclando, né Um pouco das informações Com relação à manutenção Com relação a As viagens Com relação a tudo que surgir De novidade No meu dia a dia E eu vou tentar Tá reportando pra vocês Beleza, pessoal? Um abraço Até mais